Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta vou te contar como é que vai ser meu treino hoje Estava devendo um treino com ele aqui, mas depois da vinheta vou detalhar o treino de hoje com esse tênis aqui Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos sempre Como eu estava devendo um treino com esse tênis aqui, eu ia fazer 50 km com ele, fiz 30 Mas no domingo meu colega ficou meio, meio não né, ele estava contundido com uma panturrilha lá Hoje eu vou fazer, vou tentar fazer uns 19 a 21 km com ele, para completar a saga desse tênis aqui Depois eu vou lavar ele, deixar ele bem guardadinho, para quando meu colega voltar A gente possamos ir lá na estrada de 100 km, fazer os treininhos lá e também aqui na rua Para se preparar para minha primeira outra maratona de 70 km A gente vai até dezembro, eu e ele queremos chegar a 100 km Sair dos dois dígitos para ir para os três dígitos É loucura, mas dá sim, se você treinar, se você se organizar, se você fazer uma planilha correta, dá Quando eu voltar, eu te conto como é que foi o último treino com 361 Strata Tênis Fantástico, viu? E aí já, daqui a amanhã vai estar aí no canal, 6 tênis para você correr a sua primeira maratona Abaixo de 4 horas Tá bom? Quando eu voltar, eu te conversa mais Pronto galera Terminei Deu 22 km Fui bem leve, 22 km, cada km é 5 minutos Mais tranquilo E eu percebi que eu tenho, vou ter que parar uma semana aí de treino Para cuidar dessa minha toção na perna De pé esquerdo que está me incomodando Vou ter que tomar alguns antibióticos e fazer algumas massagens Para parar essa dor Que depois que passa, depois que o sangue esfria O pé começa a doer, eu não consigo nem colocar o pé no chão Então, vou deixar ficar uma semana aí sem treino Só fazendo aeróbico abdominal, essas coisas Aqui no quintal mesmo, nem sair de casa Para ver se essa dor desaparece E eu volte a treinar com mais tranquilidade, sem dor Mas foi legal hoje, 20 22 km, tranquilo E aí, foi o último teste com Strata Posta na semana que vem Vai ser com KGM2 KGM2 E a gente vai estar aí Trazendo para vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal aí Deixa seu like, deixa seu comentário Aperta o sininho de notificações Para que você tenha Para você receber vídeo todos os dias Porque aqui tem vídeo todos os dias Até o dia 31 de dezembro Um abraço e até amanhã Tchau Tchau Obrigado.